Eu vou falar ele, assim, pessoalmente, como meu amigo. Eu era um cara que eu admirava muito, assim, super inteligente. Era um cara que tinha... Eu acho que ele tinha um QI acima da média, porque era um cara que... Todo tipo de informação da área de música, de arte, tecnologia... Tudo ele... Já vi ele conversar sobre medicina, assim, a curiosidade que ele tinha sobre as coisas era um absurdo, saca assim. Então, ele era um camarada que, em questão de inteligência, de saber, era um cara que estava acima da média. E o caráter era fora de série mesmo. O que ele ajudou de gente, o que ele ajudou de amigo... Ele tinha até uma história de que, quando era para fazer show lá fora, os primeiros shows que ele com a Nação fizeram, que ele sempre dizia, pô, era legal levar uma outra banda para abrir o show, para ir com a gente, porque ele dizia muito uma coisa, a gente tem que ir de bolo. Ele falava um negócio que era bem engraçado, que eu já tinha escutado em algum lugar dizer, que era atacando em leque e defendendo em funil, saca? Que era meio, vamos todo mundo junto, aberto, e na hora de trazer a gente, a funila para cima da gente, para todo mundo junto aproveitar isso. E, pô, um cara bem humoradíssimo, assim, um cara do bem, um cara correto com as meninas, ficava impressionado isso dele. Era um cara de um caráter com as meninas, tanto é que fez a música Rizoflora, que é uma, com tão pouco tempo de criação, fez um negócio que é uma ode às mulheres, saca? De uma certa forma, Rizoflora representa todas as mulheres, todas as meninas. Era o ambiente que se vivia, com o grupo, aqui, as pessoas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.